O médico português recebeu da Sociedade Europeia de Traumatologia Desportiva, na Suíça, o prémio para melhor projeto científico em ortopedia. Uma distinção que coloca Portugal entre os mais destacados centros de investigação do mundo. Hélder Pereira é ortopedista no Hospital da Pova de Varzim e na Clínica do Dragão, no Porto. Nos estudos que desenvolveu, detectou que a remoção do menisco através da cirurgia aumenta a probabilidade de artrose a longo prazo e saiu à procura de respostas. Os meniscos têm umas funções, vamos pôr uma imagem clara, são como uns amortecedores na articulação do joelho e protegem o joelho do desgaste. Quando nós rompemos o menisco, até durante muitos, muitos anos, o único tratamento possível era tirar o fragmento roto. Em muitos doentes não é possível a reparação ou a transplantação do menisco. Por isso o projeto português propõe que através da engenharia de tecidos se possa fazer a substituição. Mas conseguimos um bocadinho mais, que é controlar a forma como o menisco cresce, que isso nunca foi conseguido. E nós com um outro material conjugado com células diferentes, nós conseguimos chegar muito perto, muito perto de fazer uma peça de menisco semelhante ao menisco nativo que então tínhamos perdido. Esta abordagem inovadora, premiada pela Sociedade Europeia de Traumatologia Desportiva, está a ser desenvolvida com o contributo de Miguel Oliveira, investigador de engenharia de tecidos do Laboratório 3B da Universidade do Minho, que em parceria com a Clínica do Dragão, apoia o projeto. Nem sempre é fácil juntar na mesma ação clínicos e investigadores. O médico, o cientista, o investigador, que muitas vezes também é médico, a trabalhar no mesmo projeto e a tentar desenvolver coisas, certamente nos dá uma vantagem competitiva e é algo que parece muito simples, contado assim, mas é extremamente difícil de conseguir. Promovendo uma relação deste laboratório e do seu conhecimento com os clínicos nacionais e internacionais, vai fazer com que seja possível aproveitar e promover o Norte, o Porto, Portugal, no mundo, através do conhecimento científico. Quando estiver concluído este projeto, vai ter um grande impacto também na medicina desportiva e na recuperação de atletas de alta competição.